Música O Detran anunciou a primeira etapa do projeto CNH Social que deve beneficiar 10 mil pessoas de baixa renda no Amazonas No projeto o processo para tirar a habilitação vai ser o mesmo Nós fizemos uma parceria e fizemos um convênio onde iremos trabalhar em conjunto O Detran, o Centro de Formação de Condutores, para habilitarmos 10 mil, inicialmente o projeto 10 mil pessoas que não tem condições hoje de pagar por habilitação Mas para participar a pessoa precisa atender alguns requisitos Ser maior de 18 anos, comprovar que mora no estado há pelo menos 2 anos Ter a renda mensal de até 3 salários mínimos E precisa também já participar de algum programa social do governo Uma das preocupações é com o interior Então a gente vai trabalhar por calha do rio e em convênio Então o interior próximo, a gente convinhando, ele vai atender vários outros Por exemplo, o de Curituba, se a gente não conseguir colocar ali Mas o Itacoatiara é um interior maior que tem esse FC e que pode atender aquela região E assim por diante, estudando o mapa Em Manaus, a situação não é diferente Segundo o Detran, são 175 mil motos Mas apenas 35.144 motoristas têm carteira E hoje a lei não obriga qualquer pessoa a comprar um veículo automotor Ela não exige habilitação para você comprar um veículo Basta que você chegue na concessionária, tenha dinheiro e pague Não é exigido a habilitação Mas o projeto não é apenas para motocicletas As outras categorias também vão valer As inscrições começam daqui a 10 dias no site do Detran E hoje amanhã você acompanha aqui no Jornal em Tempo Duas reportagens que mostram como está o sistema prisional do Estado Nove meses depois do massacre de 1º de janeiro Uma caixa de pólvoras que pode incendiar novamente Era o primeiro dia do ano Um domingo, dia de visita no presídio Edivaldo Caetano, preso há 12 anos, estava lá Mas não desconfiou que o massacre estava prestes a acontecer Mesmo quando a hora da saída dos visitantes foi antecipada Bom, na minha opinião, aquilo ali para mim foi algo satânico É algo inexplicável Muitos citam como acerto de conta O massacre do 1º de janeiro de 2017 no complexo penitenciário Anísio Jubim Acabou com 56 mortos E até hoje não se sabe exatamente o que desencadeou a carnificina No início do mês, a Cúpula da Segurança do Amazonas concluiu o inquérito E mais uma vez, a guerra entre facções aparece como a causa mais provável Resultado da disputa pelo controle do tráfico no norte do país Nós temos inclusive nos autos Testemunhas oculares da carta que foi lida em reunião dentro da cela Em que se ficava claro e específico, de forma bem orquestrada Como se daria o massacre Não é incomum que familiares acabem também levando esse tipo de coisa para dentro da cadeia Enfim, isso tudo vai ser apurado Hoje se encerra a apuração dos homicídios Para a polícia, a ordem para o massacre veio dois meses antes De um presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Onde está preso o chefe de uma das facções A grande pergunta é, nove meses depois Até o governo do estado mudou e o que realmente foi feito Para melhorar o sistema prisional do estado O que mudou depois do segundo maior massacre do sistema prisional do país Na época, no início do ano, muitos dos presos envolvidos no massacre Foram transferidos para a centenária cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Que já havia sido desativada meses antes Eu e o repórter cinematográfico Maurílio Rodrigues Entramos há alguns dias no prédio da Vidal Eu já havia entrado aqui em momentos tensos Tempos de rebelião E o cenário era bem diferente Hoje encontramos um prédio depredado Vazio, alvo fácil de menores de rua Aqui só o agente Mendonça continua trabalhando Funcionário há 33 anos do sistema prisional Ele é o guardião solitário do local Nos mostra a bola, área central De onde saem os raios Alas onde ficavam os presos da antiga cadeia Olha, cada raio desse tinha 26, 27 celas E nelas, no mínimo, 10 Então a gente imagina que eles ficavam soltos aqui no raio Durante o dia Então quase 300 homens circulavam aqui Quando chegava a noite A gente está contando aqui para a gente Que às 7 horas da noite tinha chamada Chamada Aí todo mundo para a cela Para a cela, chamada Então isso funcionava mesmo? Funcionava, no nosso tempo funcionava Daí chamavam eles, de um por um o nome deles Aí iam trancando Sela 1, sela 2 E a gente vai trancando E quantos agentes para fazer um trabalho desse? Fazeram 5 agentes no tempo Agora tem 3 agentes 4, tão poucos agentes Está morrendo o sol é nosso Essa aqui era uma das celas Só para ter uma ideia Agora sim o espaço era bem reduzido Bem menor até lá do que Numa dessas aqui ficavam pelo menos 10 presos Essas estruturas aqui de mateira Chamadas de jegas Onde eles ficavam aglomerados Aqui e a gente vê Onde era a privada Então a gente pode dizer que 10 Pelo menos 10 presos Habitavam esse espaço aqui Acho que menos de 10 metros quadrados Então saindo do raio A A gente, Mendonça Tinha aqui o banho de sol Vem aqui comigo, por favor Como é que funcionava esse 10 minutos para cada interno Para cada raio Para cada raio Tinha 10 minutos para jogar futebol Todos os dias Todos os dias tinha De manhã e de tarde Certo E assim Hoje como é que está essa situação aqui? O senhor disse que os vândalos entraram aqui? Roubaram tudo aqui Cheira, levaram tudo Acabaram com o prédio Não há registro de quantas rebeliões aconteceram aqui dentro Mas a última foi logo na semana seguinte Ao massacre no Compágio No início deste ano As fugas aqui na Vidal Geralmente aconteciam aqui Durante muito tempo Eles ficavam cerrando as grades ali Olha, das celas Nos pavilhões E de madrugada Eles conseguiam Só rateramente Passar por essa área aberta aqui Esperavam um vacilo Da vigilância Que ficava Bem ali E com a ajuda de uma Tereza Que são aquelas cordas improvisadas De lençol Eles pulavam Mesmo com o arame farpado A desativação da cadeia Deveria ter sido um alívio Para os moradores do entorno Deveria Mas não foi não Nós caminhamos na vizinhança Entre as avenidas 7 de Setembro Duque de Caxias E Manaus Moderna Na área central da capital E conversamos com os vizinhos Do antigo presídio E como é que era Quando estava funcionando Dava muito medo? Não, não Normal É? Até ficou pior Depois que eles saíram Ah é? Por quê? Por causa da violência Muitas pessoas roubam Vêm e correm para cá Em termos de segurança Piorou, né? Porque hoje em dia A gente não pode mais sair De casa Em redor da penitenciária Porque assalta a gente Toda hora aqui É, a maioria gostaria realmente Que a cadeia continuasse Funcionando ali Dona Ana é uma dessas pessoas Chega até a ser engraçada A forma como ela se refere Às rebeliões Que acompanhava junto Com os amigos de perto E o que a senhora lembra Da época do presídio Assim, de De ter rebelião A senhora lembra dessas coisas? Eu não estou dizendo Que era uma alegria Tinha assim Ia para lá A senhora achava animado? A gente deixava A gente deixava Do que fazer Para ir olhar Para ir olhar O movimento Animava o bairro? Animava O carro da polícia Ficava cheio E agora? Agora, mano É no silêncio O prédio da Vidal Pessoa Tem pouco mais de 110 anos Foi construído No governo Constantino Nery Para abrigar Na época Pouco mais de 100 presos Nesse período todo Registrou dezenas De rebeliões E muitas mortes Mas, apesar desse histórico De violência e sangue É possível ver beleza No prédio Em estilo colonial E a grande pergunta agora É saber No que a Vidal Vai se transformar A Secretaria de Administração Agora é responsável Pelo prédio da Vidal É, no momento Nós estamos fazendo O recebimento Por parte da A SEAP está entregando E nós estamos tomando Todas as providências Para receber o imóvel De maneira que a gente possa Então colocar à disposição Dos outros órgãos Para vermos Qual o uso Que pode ser dado a ele Um estudo Entre as secretarias De governo Ainda vai definir O uso da Vidal Pessoa Que pode se transformar Em um mercado De artesanatos Ou até um museu Para a frustração Da dona Ana O que a senhora acha Da ideia? Vai ser a visagem Vai parecer a visagem Olha A senhora acha Que tem muita visagem Por aí Quantos Quantos Já morreram aí Mas para onde Foram todos os presos Que estavam Até pouco tempo Na Vidal Pessoa A maioria Foi transferida Para cá Para o CDP2 Que fica no quilômetro Oito da BR174 Um centro de detenção Provisória Que ainda nem foi concluído Mas já abriga 225 detentos A construção Da nova cadeia Apontada como Uma das medidas Realizadas Neste tempo Pós-massacre Para amenizar O problema Do sistema prisional Foi um investimento Por parte Do governo federal E do governo do estado Na parte de equipar Mobiliar A cadeia nova Que vai ser inaugurada E também Trazer tecnologia Como por exemplo O Raul X O Boris Khan Que é o escane corporal E também Estamos trabalhando Muito forte Com inteligência Para identificar Aquele servidor Que por conduta Não condizente Com a função Facilita A entrada de ilícito No sistema prisional Na reportagem de amanhã Você vai conhecer A nova cadeia Por dentro Jornal em Tempo Volta amanhã 18h15 Até lá Tchau Tchau